E aí pessoal, tá começando mais um vídeo e mano, cara, eu confesso que eu tô com muito, mas muito medo de jogar esse jogo Estamos aqui de volta com o jogo Repórter, eu trouxe esse jogo aqui em um Top Jogos e resolvi trazer ele na versão paga, mano Pra gente jogar a gente sente medo, velho, que é muito tempo que eu não trago uma gameplay desse tipo aqui pro canal Então vamos lá pra investigação, mano, e galera, mano, eu tô com muito medo, muito, mas muito medo mesmo de jogar esse jogo aqui Mas vamos que vamos, mano, vamos ver se eu vou levar, mano, eu vou levar susto com certeza, cara Beleza, pessoal, já tá começando aqui aquela primeira cena, mano Ah, tem que respirar fundo, mano, que agora... Vamos ver, cara, vamos ver como que vai ser esse jogo aqui Lembrando que esse jogo aqui, ele tem a versão gratuita, que é a versão demo e tem a versão paga, beleza? Só pra deixar bem claro aí pra vocês Estou jogando aqui a versão paga, estou aqui no capítulo 1, cara, vamos lá Bom, eu vou ter que esperar aqui o celular começar a tocar pra gente atender e conseguir sair aqui desse banheiro Nossa, velho, eu tô com muito medo Olha esse espelho, cara Podia aparecer algumas coisas estranhas aqui, né? Nesse espelho aqui ia dar muito mais medo Mas, mano, eu tenho certeza que a gente vai levar muito susto aqui nesse vídeo, galera Vamos lá Esse jogo aqui, ele foi lançado agora, mano Tem pouco tempo, deve ter mais ou menos um mês, se eu não me engano Aqui a gente não consegue abrir a torneira nem nada do tipo E o celular daqui a pouco vai começar a tocar A gente tem um botão aqui pra poder dar uma corridinha, né? E vamos ver, ó Só esperando o celular tocar, cara Começa a tocar logo Boa Começou a tocar E a gente vai usar o celular pra poder iluminar, né? Poder conseguir enxergar dentro dessa casa que me parece que tá tudo escuro Nossa, mano Olha o medo que eu tô Ah, nossa Cara, como que eu levei um susto com isso, mano? No vídeo que eu fiz, eu levei um susto com a mesma coisa, cara Como eu pude levar um susto com isso? Vamos lá, galera Vamos ver Parece que alguém espirrou, mano Bom, vou deixar a luz ligada Eu acho que a bateria não acaba Eu acho que a bateria é Direto, né? Bom, vamos lá, galera Tem uma sala aqui Tá com a TV ligada Tem um abajur Tem um prato ali, mano Tem umas revistas aqui também Boa A gaming Ok Tem aqui algumas coisas Parece que é um videogame que tá ligado Vamos lá Tem um espelho aqui também, galera Bom, pelo visto aqui não tem nada de mais Por enquanto Pelo menos aqui nessa sala E Eu tô escutando o barulho de alguma coisa fechando, mano Vamos lá Vamos lá Vou deixar aqui o som no máximo, mano Pra gente Pra todo mundo levar susto Porque eu não quero levar susto sozinho, não Tem uma cama Pô, tem uma cama aqui Mas na cama não tem nada também Vamos ver se tem algum item Que a gente pode pegar por aqui Me parece que não Deixa eu ver Aqui tem também Uma porta Me parece meio que uma janela, né Pra poder ver o lado de fora Eu não vou olhar pra trás Eu não vou olhar pra trás Porque eu tô morrendo de medo Dane se eu leio Tem nada Aqui tem um jornalzinho Vamos sair daqui Eu não sei, galera Se essa casa aqui é uma casa nossa Me parece que não Abrimos aqui mais uma porta Eu acho que não tem Dois andares É apenas um andar Eu não sei quanto tempo Vai durar E tá E a porta abriu sozinha, mano Aquela porta não tava aberta, não Eu acho Boa Vamos ficar de olho aqui No que vai acontecer Pra gente sair correndo Ok Vamos passar correndo aqui Boa Chegamos aqui na parte da cozinha Eita A porta fechou sozinha, mano Ok Na cozinha também parece que não tem nada Deixa eu dar uma olhada um pouco mais de perto Tem isso daqui, ó Que isso Deixa eu dar uma investigada Sei lá, mano Isso parece um objeto muito estranho Parece meio que aquele negócio de privada, velho Bom Vou deixar esses objetos aqui Acho que não é mesmo pra gente estar pegando eles E vamos sair daqui, galera Pelo visto não tem nada demais Essa porta aqui foi a que eu vim E vamos chegar aqui nessa outra porta Me parece que ela tá fechada E tem um monte de coisa escrita aqui, mano Sei lá em que língua Cara, tem alguma coisa errada, mano Se aquela porta tá trancada A gente não pode passar por ali Então a gente tem que Fazer alguma coisa aqui Deixa eu ver aqui, ó Deixa eu ver Aqueles vasos ali que a gente pegou na mão Deve ter algum significado, mano Não é possível Vamos voltar, galera E vamos Eita Eita Ah, não vou entrar Eu não vou entrar ali Não vou O negócio tá piscando Você é louco Como que eu vou entrar ali, mano? Não dá Não dá Ah, entrei Dane-se Não tem nada? Ah, não, mano Não, mano Não, não, não Música, velho Cara, eu tô com muito medo Vocês não fazem ideia Vocês tão assistindo, cara E eu tô jogando Então vamos lá Tem uma senha aqui Parece que a gente tem que adivinhar, mano Vamos ver se tem algo aqui Pra gente escutar Parece que não Tô de boa aqui, mano Não Voltei Vamos lá Fechou a porta Só Galera Eu juro que eu tô arrepiado até agora, mano Ainda tô arrepiado, velho Ainda tô arrepiado Eu tô arrepiado Calma Muita calma nessa hora Que eu tô tremendo, velho Beleza A gente viu que o bicho passou Aqui Deixa eu ver se mudou Alguma coisa aqui Nessa sala Me parece que não E o bicho passou Pra aquela porta Ah, eu não vou entrar ali, mano Eu não vou ter que entrar ali, né, velho Eu sei que o bicho tá ali naquela porta, cara Eu não acredito que eu vou ter que entrar ali Vamos lá Ele tava aqui, cara Ele entrou aqui, mano Como que ele sai daqui? Ele sumiu, velho Ah, vamos seguir ele, galera Vamos seguir ele Porque aqui a gente não tem medo Ele tava aqui, mano Será que essa porta aqui tá aberta já? Não, não tá aberta, mano A gente tem que fazer alguma coisa ainda Vamos lá Deixa eu ver se a gente acha alguma coisa diferente aqui Ver se a gente mudou Se mudou alguma coisa, né Mas me parece que não Ele também não tá aqui na cozinha Vamos ver se aqueles itens ainda estão ali Estão Deixa eu ir pra cá Deixa eu ver se eu vejo alguma coisa diferente Beleza Apenas um objeto Nada demais Outro objeto aqui também E vamos continuar, galera Vamos continuar E vamos ver se a gente acha Alguma coisa diferente, mano Vou Será que eu vou ter que voltar, mano? Deixa eu ver aqui Vamos voltar, vamos voltar A gente tem que achar alguma coisa diferente Parece que aquele bicho veio pra cá Não foi à toa, mano Deixa eu ver aqui Se essa Porta aqui, ela abre Não, não abre Aquele negócio ainda tá aqui Mas eu posso dar uma olhada Deixa eu ver aqui 40, 80, 20, 30 Esse é o sinal que a gente precisava, galera É o sinal que a gente precisava Pra poder abrir alguma coisa Me parece que é pra poder abrir a porta Vamos lá, então Continuar, galera Deixa eu voltar Pra aquela salinha lá 40, 80, 20, 30 A gente tem que lembrar isso, cara 40 Vamos tentar botar aqui no 40 40, 80, 20, 30 Vamos lá Vamos devagarzinho aqui 40 Tinha que dar um jeito de marcar, né, mano? Não dá pra escutar nada 40 Vai em 80 agora Vamos lá com muita calma Pessoal, não adiantou de nada, mano Tentei aqui e não deu nada Deixa eu ver se eu acho alguma coisa diferente, mano Alguma coisa, alguma Alguma dica Porque eu não tô conseguindo achar Essa porta aqui, ela tá bloqueada Não consigo passar por ela Aqui Na sala, mano Deixa eu ver aqui se eu acho alguma coisa diferente Será que na TV pode ter alguma coisa? Pode ser que sim, pode ser que não Mas eu acho que não Não, atualmente não tem Vamos lá Deixa eu voltar Beleza Vamos ler aqui Notas Ok Eu não vou conseguir abrir a porta, cara E pessoal, sério Não sei Não sei o que eu tenho que fazer Posta aí nos comentários, cara O que eu tenho que fazer Aqui nessa parte Pra poder tá passando Desse pedaço Que sério Eu procurei Procurei aqui Não consegui achar Nada que eu pudesse fazer E pessoal Se vocês gostaram desse vídeo Cara, deixa o seu like É super importante Vou tentar continuar Meio que essa série aqui no canal Então isso vai depender de vocês Da quantidade de likes Que tiver aí nesse vídeo E poste aí o que eu tenho que fazer Nessa parte Pra poder passar, galera Então é isso Eu vou ficando por aqui E até o próximo vídeo, galera